Finanças aprova a conversão em lei de medida que diminui o ICMS dos combustíveis. Obras raras de Santa Catarina passam por processo de restauração. Pesquisadores desenvolvem plataforma com jogos digitais para autistas. E ainda, na série de entrevistas com os deputados eleitos para a próxima legislatura, a expectativa de Carlos Humberto, do PL. Essas e outras informações a partir de agora no TVA Notícias. Fique com a gente. Boa noite para você. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa realizou reunião extraordinária na tarde de hoje para deliberar sobre duas medidas provisórias do Poder Executivo e que tratam do ICMS sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. Os detalhes na reportagem de Deluana Bus. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já está em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS, cobrada sobre esses produtos, de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. O projeto de conversão em lei foi aprovado com uma emenda aditiva de autoria do relator, por deputado Marcos Vieira e agora deve retornar para a análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada em plenário. No ano passado, o governador Carlos Moisés da Silva anunciou inúmeras vezes para a imprensa que o preço de pauta, a partir de 1º de novembro, ficaria congelado. Faltava, então, um dispositivo legal para que isso se transformasse em lei. E foi o que aconteceu no dia de hoje aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Fizemos a conversão da medida provisória em projeto de lei, mas com uma emenda aditiva do relator, convalidando o que o governador havia dito inúmeras vezes a partir do ano passado. Ou seja, a diferença do preço de pauta para o preço final de consumidor não se cobraria ICMS. E é isso que nós fizemos hoje. Nós convalidamos o ato do governo e agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça para verificar da constitucionalidade ou não da emenda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Agora vamos falar de tecnologia no campo. A TVA visitou um núcleo da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que é focado na troca de experiências para melhorar a gestão e produtividade no campo, inclusive nas pequenas propriedades familiares. O território catarinense não é, em comparação com outros estados brasileiros, extenso. Por isso, e levando em conta o alto grau de desenvolvimento econômico gerado pelo agronegócio, a baixa cobertura de sinal de internet na área rural do estado não deixa de ser uma surpresa, e até mesmo preocupante. Mas há esperança. Existe uma dificuldade dos produtores em aderirem à tecnologia, usarem efetivamente dentro da propriedade rural, mas isso é um gargalo que tende a ser reduzido com o tempo. Então, hoje as empresas que trabalham em soluções para o produtor rural, seja da porteira para dentro, seja em outros elos da cadeia produtiva, eles já estão se aproximando do produtor, conseguindo instalar sistemas, sensores, processar esses dados em redes que muitas vezes são offline, e à medida que a gente consegue trazer um sinal de internet, levar isso para servidores em nuvem. Um outro desafio enfrentado, tanto pelas empresas de tecnologia, quanto pelos produtores rurais, é a falta de mão de obra. Precisamos trabalhar na formação de mão de obra especializada para operar as tecnologias que nós desenvolvemos aqui na CATE e diversas outras empresas de tecnologia, e também formar a mão de obra para as nossas empresas, para que a gente consiga acelerar esse processo de desenvolvimento tecnológico, trazendo às vezes também quem tem a visão do campo, é muito bom ter o jovem do campo com a visão da propriedade rural, para dentro de uma empresa como a nossa, ou as nossas que desenvolvem tecnologia, para que a gente consiga fazer algo que tenha sentido. No campo, a força do agronegócio catarinense se mostra no trabalho das cooperativas rurais. No setor de tecnologia, as incubadoras de empresas também atuam no sistema de colaboração. A vertical Agtech, da Associação Catarinense de Tecnologia, atua com foco no agronegócio. Nós nos reunimos para aprender entre nós, fazer benchmark, ver que boas práticas uma empresa está conduzindo, que pode ser aplicada na outra. Existem empresas que já estão em um estágio mais maduro, que podem ajudar quem está começando. Então, aqui existe um ambiente muito de troca. É um associativismo, que é muito forte aqui no Estado, com as cooperativas e diversas outras iniciativas semelhantes a essas. Então, nós temos uma cultura de associativismo, e isso funciona muito bem. Uma das empresas facilita e qualifica a gestão da pequena propriedade. Uma gestão mais facilitada, controle custos, controle, e consiga ter uma eficiência produtiva, maior lucratividade, e boas práticas ambientais, que hoje estão muito em vogue. Então, traz um pacote de informações que podem ser facilmente assimiladas pelo produtor e fazer com que ele ganhe competitividade e permaneça no campo, porque a gente precisa do produtor produzindo. E nós continuamos falando em tecnologia, mas agora para a promoção da inclusão e do desenvolvimento de quem tem deficiência. Pesquisadores da UDESC, do Instituto Federal de Santa Catarina, desenvolveram uma plataforma com jogos educativos para quem tem transtorno do espectro autista. Os jogos auxiliam na concentração e na coordenação motora. A tecnologia dos jogos digitais está cada dia mais sofisticada e acessível. Com uma forte capacidade imersiva, os games deixaram de fazer parte apenas do lazer e se mostraram uma ótima estratégia de aprendizado e conhecimento para desenvolver habilidades e capacidades em crianças e adolescentes. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Catarina e do Instituto Federal de Santa Catarina desenvolveram uma plataforma com jogos digitais dedicada ao público autista, que tem dificuldades em gerenciar estímulos e se concentrar em atividades específicas. Essa plataforma, a ideia inicial também era criar somente componentes comuns, convencionais, que a pessoa que for utilizar não precisa adquirir nada, nenhum componente especial. Então, a plataforma em si precisa de um computador convencional, um laptop, um desktop, uma webcam e um projetor. Tem até uma câmera aqui, um projetor aqui, só para simular o que seria necessário. Então, os jogos rodam num software que é instalado no computador. Essa plataforma que a gente batizou de Teteia, vou fazer uma analogia com a palavra Teteia, que significa também brinquedo de criança, ela roda um software de visão computacional durante o uso do jogo, que capta, detecta a interação do jogador sobre essa projeção. Então, o projetor vai projetar o jogo no chão, a criança, o jogador, enfim, vai se movimentar sobre essa projeção. E toda a interação com o jogo é feita através de uma câmera normal, uma webcam. Até o momento, a plataforma Teteia possui dois jogos, o Repeteia e o Azergame. Os dois games educativos têm o objetivo de ajudar os usuários com transtorno do espérito autista na memória, atenção, concentração e coordenação motora, com atividades de repetição de sequências com figuras geométricas e jogos que precisam de movimentação física. Quando a gente quer fazer um desenvolvimento potencializado, tanto do aspecto motor quanto do aspecto cognitivo, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, principalmente com o apoio de jogos, com o apoio da informática. Então, nós desenvolvemos um sistema, um jogo, onde o jogo, efetivamente, é projetado no chão e a criança, então, tem que se movimentar, tem que usar o seu próprio corpo como forma de controle do jogo. Então, ele está fazendo o seu desenvolvimento motor, ele tem que se deslocar fisicamente e, ao mesmo tempo, ele tem que planejar, ele tem que pensar sobre o que ele está fazendo. Então, tem o desenvolvimento cognitivo. A plataforma Teteia e os jogos digitais auxiliam em terapias para autistas com mais de 10 anos de idade e tem que ser usada com acompanhamento profissional e especializado. O projeto foi apresentado a profissionais da saúde e da educação em uma reunião de lançamento na UDESC e, após a validação final, a plataforma deve ser disponibilizada gratuitamente para parceiros e instituições públicas. E você vai ver, a seguir, mais de 1.300 obras raras de Santa Catarina são restauradas por meio de uma parceria entre a Biblioteca Pública do Estado e a Universidade Federal. Os detalhes, depois do intervalo. Voltamos com o TVA Notícias e agora o assunto é a preservação da história e da cultura de Santa Catarina. Uma parceria entre a Biblioteca Pública e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal permite o diagnóstico e a conservação de cerca de 1.300 obras raras. Biblioteca Pública de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. É ali, no terceiro andar do prédio, que repousam mais de 1.300 obras publicadas nos séculos XIX e XX e que contam um pouco da história do Estado. São livros, revistas e jornais que abordam temas diversos, como política, segurança e infraestrutura, tanto de Santa Catarina quanto dos municípios catarinenses. Obras raras e antigas que precisam de cuidados especiais. A conservação dele, quanto à climatização, o cuidado com manter sempre a mesma temperatura, com a umidade, luz, e também mantê-los bem acondicionados, em estantes e materiais ideais para isso, é importante para a conservação desse material. E a maioria deles precisam ser conservados, passar por uma higienização para a sua conservação, alguns restaurados e até encadernados. Agora, uma parceria firmada entre a Biblioteca Pública e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal de Santa Catarina está permitindo o diagnóstico e a conservação dessas obras raras catarinenses. Os trabalhos começaram no dia 3 de outubro e são realizados no Laboratório de Restauração e Conservação no subsolo da própria biblioteca. Do ponto de vista técnico, nós estamos fazendo o diagnóstico e a higienização mecânica, que é esse processo em que nós trazemos os livros do setor aqui para o laboratório, analisamos os livros e nessa análise nós identificamos os problemas que eles têm, do ponto de vista da conservação, se tem perda de suporte, se tem sujidades, se tem adesivos. A partir daí, quais são os tratamentos que nós precisamos dar. Ao identificar esse processo, vai se fazendo também a higienização mecânica, que é uma limpeza, uma limpeza que se faz com uma trincha macia, um pincel macio, e pó de borracha. Então, se passa pó de borracha e tira as sujidades que são superficiais. A previsão de término do trabalho de higienização e conservação das obras é dezembro de 2023. Além de servidores das duas entidades, cerca de 30 voluntários participam do projeto, muitos deles estudantes de cursos como arquivologia, biblioteconomia, museologia e história. Um trabalho que requer paciência e muito cuidado e que ajuda a preservar a história de Santa Catarina. A gente percebe nelas um símbolo, um símbolo social. Ela tem informações sobre várias classes da sociedade e, dessa forma, constitui-se um patrimônio documental. E, por ser um patrimônio, a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos conservar isso para a sociedade catarinense poder futuramente consultar a sua história, o que aconteceu no decorrer desses anos. Essas fontes primárias aqui são muito importantes para os nossos pesquisadores, para os nossos estudantes, para toda a sociedade. E agora nós vamos para um alerta importante contra um golpe praticado na internet e relacionado à cobrança da segunda via da fatura de energia elétrica no Estado. A Selesc emitiu um comunicado para os clientes ficarem atentos. Uma estratégia usada por diversos golpistas alertou as centrais elétricas de Santa Catarina, a Selesc. No método conhecido como phishing, os criminosos pagam anúncios de páginas falsas relacionados à busca da segunda via da fatura de energia elétrica em plataformas de pesquisas e buscas, como o Google, para que sejam as primeiras opções entre os resultados. Dessa forma, os golpistas conseguem direcionar a vítima ao site criado por eles, que é muito semelhante ao da Selesc, onde a pessoa acaba informando seus dados. Após o recolhimento das informações, os criminosos entram em contato com o consumidor, informando um QR Code falso para pagamento da fatura de energia elétrica via Pix. Diante dessa fraude, a Selesc emitiu um alerta aos consumidores sobre a prática, ressaltando que a empresa não aceita Pix como forma de pagamento para quitação de faturas de energia. Outro fator muito importante destacado pela companhia é a cautela em observar e ter atenção ao conferir as informações do recebedor na hora do pagamento. No caso da Selesc, é Selesc Distribuição S.A. Após a identificação dessa fraude e do golpe que alguns consumidores sofreram, a Selesc formalizou denúncias para que a falsa página na internet seja retirada do ar. A companhia também orienta aos clientes que forem lesados o registro de boletim de ocorrência. Importante ficar atento, né? E olha, depois do intervalo, a TVAL segue com a série de entrevistas com os deputados eleitos para a próxima legislatura no Parlamento. Os detalhes em instantes. A TVAL está realizando uma série de entrevistas com os deputados eleitos para a nova legislatura no Parlamento catarinense. Na entrevista de hoje, o deputado Carlos Humberto, do PL, fala sobre a expectativa dos trabalhos no Legislativo. Expectativa de fazer um bom mandato, com muito trabalho, muita dedicação. Eu já tive a oportunidade em 2020, durante um período, de estar aqui na Assembleia Legislativa. Já deu para ter um pouco de noção de como funcionam os trabalhos. O senhor é suplente? Eu sou o primeiro suplente do Partido Liberal 22. Agora retorno como deputado eleito, representando a minha região, representando o meu Estado. Santa Catarina tem as suas demandas, apesar do Estado fantástico que é, apesar do desenvolvimento que tem. Existem demandas que precisam ser suplantadas na mobilidade urbana, na saúde pública, nas filas atrasadas para cirurgias eletivas, no efetivo de polícia militar e civil. São problemas inerentes ao Estado todo. Na minha região, na qual eu represento, a região da Anfri, do Vale do Rio Itajaí, da Foz do Rio Itajaí a Sul, maior ainda. Então, a gente vem com muita vontade de trabalhar, com muito desejo de representar os nossos eleitores e o meu Estado. E quais devem ser as suas principais bandeiras aqui no Parlamento? Sem sombra de dúvida, a mobilidade urbana é algo importantíssimo. Eu que sou do litoral norte, Foz do Rio Itajaí, nós temos uma BR-101 que estrangula o crescimento dos nossos municípios, as ligações entre os mais diversos municípios, Itajaí Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú Brusque, Brusque Itapema. Está muito complicado, nós precisamos de recursos para o investimento nas ligações desses municípios. Nós temos problema sério na saúde pública, nós precisamos do vocacionamento das nossas casas de saúde, das diferentes casas. Nós precisamos de convênio com os nossos hospitais por parte do Governo do Estado. Nós precisamos zerar a fila de atendimento para cirurgias eleitivas, que é um problema muito sério. Essas são as principais demandas que Santa Catarina tem no momento e que nós, como os parlamentares, juntos ao Governo do Estado, estaremos buscando as soluções. E para que a população de Santa Catarina conheça um pouco mais a seu respeito, o senhor poderia nos falar um pouco da sua trajetória, da sua vida profissional e política? Claro. Eu sou um catarinense, nascido no município de Balneário Camboriú, trabalho na indústria da construção civil, sou um empreendedor da construção civil já há 20 anos, participo na vida pública desde 2017, como vice-prefeito eleito e reeleito do município de Balneário Camboriú, como secretário do Planejamento naquele município também, município que hoje é considerado a melhor gestão pública do Brasil. Em 2018, disputei como deputado estadual, alcançando a cadeira de primeiro suplente, assumindo a Assembleia Legislativa em 2020. E agora, em 2022, mais uma vez, concorri à Assembleia, alcancei os 46.445 votos e retorno agora como deputado eleito. O senhor é da área da construção civil, como mesmo disse, foi dirigente de entidades importantes ligadas à área. O senhor pretende trazer pautas desse setor também aqui para a Assembleia? Sem sombra de dúvidas. A construção civil nunca teve um representante na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que nós temos um representante legítimo da nossa classe aqui. Eu já fui participante na Fiesc, já fui presidente do Sindicato da Indústria por mais de uma vez, participo do associativismo. A construção civil é uma importante atividade do nosso Estado, emprega mais de 60 mil pessoas diretas, principalmente na região litorânea, é responsável por grande parte da nossa economia, direta ou indiretamente. É uma cadeia produtiva muito importante da indústria que precisa de representação e eu estarei aqui defendendo os interesses dos nossos trabalhadores e dos nossos empreendedores. E o TVA Notícias fica por aqui. Lembrando que você pode conferir outras informações no nosso site agencial.alesc.sc.gov.br As principais informações do Legislativo também estão nas nossas redes sociais. É só acessar arroba Assembleia SC. Boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto